Bom dia pessoal, trazendo com vocês aqui mais um desafio dois em um a gente tem que pegar o esturjão do lago a isque artificial eu vou mostrar a localização para vocês, já dá para fazer dois desafio em um aqui a localização é Blue Water Mars, uma casa queimada é só você procurar pela menta aqui atrás, também é desafio deixa o like, compartilha, se inscreve no canal ative o sininho das notificações para você receber todos os dias tem vídeo aqui com localização de ervas e peixes para ajudar vocês com desafios diários beleza pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí